Sonhar com peixe, significado, o que significa sonhar com peixes? Sonhar com peixe expressa um estreitamento com o nosso próprio inconsciente. É uma viagem interior, certamente isso indica o momento para entrar em contato com seu íntimo, a sua estrutura písica, ou seja, o que está guardado, sem consciência, vem à tona fazendo, se necessário, ser conscientizado. Simbolicamente falando, o peixe é um animal ligado ao lado emocional. Por certo, esse animal é um sonho de augúrio, de que um mar de possibilidades lhe espera, apesar de parecer um bom sinal, é preciso prestar muita atenção para interpretar corretamente esse sonho. Assim como sonhar com peixe simboliza muitas oportunidades, sim, também se manifesta nas mais diversas interpretações quando sonhamos com peixes. Então, tudo depende da forma como esse animal aparece e suas atitudes durante o sono. Atenção! Para entender melhor, veja nesse vídeo algumas situações. Sonhar com peixe significa, de forma geral, situações positivas, tais como uma vida saudável e estabilidade financeira. Pode ser um sinal de que você irá conhecer pessoas que se tornarão muito próximas, ou até mesmo uma nova paixão em sua vida. Olá, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. Vou falar agora para você o significado de sonhar com peixes. Isso mesmo que você ouviu. O que significa sonhar com peixe? Caso este vídeo não esclareça o seu sonho, deixe nos comentários os detalhes do seu sonho. Eu respondo todos os comentários. É o único canal no YouTube que responde todos os comentários. Deixe nos comentários. Eu sonhei assim, assim, assado. Meu sonho teve essa pessoa. O peixe voava, o peixe andava, o peixe me atacava. Enfim, deixe nos comentários a cor do peixe local. Eu tenho quatro livros. Seis mil significados de sonho e vou ajudar você a interpretar seu sonho. Você não sai daqui sem o sonho interpretado. Você merece ser feliz. Seja no amor, no dinheiro, na família. Quem sabe a nova oportunidade de emprego, de amor, mais dinheiro na sua vida. Eu ajudo você a interpretar o seu sonho e ser feliz. Vem comigo. Bora para o vídeo. Sonhar com peixe. Sonhar que está comendo peixe. Significado. O que significa sonhar que estou comendo um peixe? Se você sonha comendo um peixe, significa que você terá sucesso em breve. E que coisas boas irão acontecer na sua vida assim. Atenção agora. Além disso, significa que você terá saúde e um ótimo sonho. É sonhar comendo peixe. Atenção. Terá sucesso em breve. E as coisas boas irão sim acontecer na sua vida. Prepare-se para receber esse sucesso na sua vida. Meu ser de luz. Se esse vídeo esclareceu realmente o seu sonho, eu agradeço que Deus possa te abençoar. Deixa o like nesse vídeo. Mas se caso não, deixe nos comentários. Maicon, eu sonhei assim, assim, assado. Deixa os detalhes nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Todos. Você não sai daqui sem uma resposta para o seu sonho. Eu ajudo você a interpretar o seu sonho sim. Para isso, se inscreva no canal. O YouTube me avisa que você fez a pergunta. Eu venho e respondo. Eu tenho quatro livros. Seis mil significados de sonho. Você não sai sem resposta, sem interpretação. Eu ajudo você a ter uma vida mais plena. Melhor interpretar o seu sonho. Que muitas vezes é felicidade, é dinheiro, é relacionamento, é novo emprego. É porta se abrindo para a sua vida. Você merece ser feliz e eu vou ajudar. Você interpretar o seu sonho sim. Porque você merece ser feliz, meu senhor de luz. Deixa os detalhes, deixa os detalhes dos seus sonhos nos comentários. Como foi, quem estava junto, local, se era de dia ou de noite. Eu te ajudo. Você vai ser feliz. É dinheiro no seu bolso. É novo relacionamento. É emprego novo. Mudando de cidade. Viagem. Você merece ser feliz e eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Eu sou o astrólogo Maicon e vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Deixa nos comentários. Se inscreva no canal que o YouTube me avisa, tá bom? É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção. Porque eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscana. E com certeza esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixa nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. E eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui. Para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui!